Olha, agora a gente segue lá pra região da Cidade Baixa, ali no Largo de Roma, porque é lá que fica o santuário de dona, né, da nossa, dona do nosso coração, dona da nossa mente, a nossa Santa Baiana Brasileira, Santa Dulce dos Pobres. Hoje é dia de comemorar, hoje é dia de agradecer. Larinha, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, é contigo. A movimentação tá grande. Isso, nessa sexta-feira se comemora quatro anos em que a primeira Santa Brasileira, que é Irmã Dulce, foi canonizada. Então, pra isso, a equipe, todos os funcionários e toda essa equipe aqui das obras sociais, Irmã Dulce, prepararam uma programação que vai de hoje até domingo. Quatro missas vão ser celebradas por dia. Já foi inaugurado um monumento em homenagem à Santa. Nonato Barasti não consegue mostrar pra vocês, porque chove muito aqui agora, nesse momento, no Largo de Roma, mas ali você vê que de costas tem um monumento que é feito em bronze pelo artista plástico Félix Sampaio. Tinha muita gente tirando foto com esse monumento antes dessa chuva começar. Vou entrevistar uma pessoa aqui agora, que veio falar com a gente, é um turista de Minas Gerais. Bom dia, fez casca, veio a Bahia, tem que vir aqui ao Santuário de Irmã Dulce. Isso, eu sou o Pablo Monteiro, venho de Almenara, Minas Gerais. Vi conhecer aqui o Santuário da Irmã Dulce, né, é um ponto de muita fé pra gente da religião afrodescendente, conhecer essa parte do sincretismo, a fé que a Irmã Dulce traz pra todo o Brasil, né, é muito interessante. Religiões diferentes, mas que se respeitam. Respeitam e culturas que são sincréticas, que se entrelaçam. E é interessante a gente respeitar e abraçar a fé alheia, sem discriminar, muito pelo contrário. A gente vem abraçar, reconhecer e enaltecer a cultura, né, local, e que abrange o nacional e o internacional também. Um lugar maravilhoso. Muito obrigada, viu, por falar com a gente. Tem uma ótima estadia na nossa terra. Vou conversar com mais uma pessoa que tá aqui, Murilo. Ela me disse que é devota, que a mãe já era devota, tá acompanhada aqui do irmão. É uma história de fé, então, que já vem de muito tempo? De muitos anos, de muitos anos, minha mãe conheceu o irmão Dulce, mocinha ainda, entendeu? Ela ajudou também e depois foi trabalhar no abrigo do Pedro II, faleceu, faleceu aqui mesmo, que é uma tristeza que eu, quando eu passo por aqui... O que Santa Dulce significa pra você? Ah, minha filha, aí eu odeio isso pra mim. Ela é uma mãe poderosa, muitos milagres já foram feitos por ela, entendeu? Minha irmã é devota, certo? E minha irmã, quando eu tava doente, ela pediu a ela que desse a cura dela. Graças a Deus ela tá curada. Alcançou, né? E eu tô aí, ó, na oração e fé, pedindo também muitas coisas. Ele também, ó, já teve vários problemas. Mas graças a Deus a gente com nossa fé tá ali, entendeu? Eu amo ela, amo ela. Deixa aí a mensagem de uma devota que diz que ama ela, que é a primeira santa brasileira. Vai ser um final de semana, três dias aí de comemorações aqui no santuário, que leva o nome de irmã Dulce, da primeira santa brasileira. Vão ser quatro missas por dia. Hoje, às quatro horas da tarde, vai sair um terço encaminhada aqui até a Colina Sagrada. Depois, esses fiéis retornam pro santuário de irmã Dulce. Então, é um dia, três dias aí, trido da gratidão, de comemorações a essa canonização da primeira santa brasileira, Murilo. É isso aí, Larinha. O positivo e a fé impera e o mal se destrói por si só.